Essa aula, está enquadrada aqui? Está, né? Essa aula eu vou finalizar o estudo de sequências, propriamente dito, exclusivo para sequências, e nós vamos introduzir o estudo de séries. Então, eu vou começar com uma definição muito útil, que serve como um critério de convergência de séries. Está gravando, não está? Está contando o tempo? Está, obrigado. Então, bom dia, cara. Então, seja Xn, n maior igual a K, uma sequência. Dizemos que Xn, n maior igual a K, é de Cauchy, ou seja, que é uma sequência de Cauchy, quando, para cada Y, Y maior do que zero, para cada Y maior do que zero dado, existe N0 maior igual a K, ou seja, N0 pertencente a NK, tal que a seguinte implicação é verdadeira. M e N maiores que iguais a N0 implica o módulo de Xn menos Xn menor do que Y. Então, uma sequência é dita de Cauchy quando essa diferença em módulo, essa diferença em módulo puder ficar tão pequena quanto eu queira, bastando para isso escolher o M e o N suficientemente grandes. Veja que essa diferença é, essa diferença não, essa definição é distinta da definição de limite. Diz o seguinte, diz que a diferença Xm menos Xn, ela em módulo fica tão pequena quanto eu queira, bastando para isso escolher o M e N suficientemente grandes. Tá? Ou seja, a diferença vai diminuindo entre os termos à medida que os índices vão aumentando. Tá bom? Há uma proposição Há uma proposição que diz o seguinte, se Xn N maior é igual a K é uma sequência sequência de Cauchy então essa sequência essa sequência ela converge. melhor dizendo se Xn N maior é igual a K é uma sequência convergente então Xn tá? Sim, Xn é uma sequência convergente é uma sequência que converge e convergir é convergir para o número real não esqueça fecha ali a porta por favor é uma sequência convergente então Xn N maior é igual a K é de Cochi em verdade aqui é uma implicação tá? se ela converge então ela é de Cochi mas no nosso caso como são sequências de números reais essa proposição é se e somente se ou seja a recíproca dessa proposição é verdadeira se ela é de Cochi ela converge não há como eu demonstrar a recíproca mas há como eu demonstrar que esta proposição é verdadeira se ela converge então ela é de Cochi e o que eu quero é isso para mostrar que algumas sequências não convergem tá? porque se ela não for de Cochi ela não converge já que se ela converge ela é de Cochi se ela não é de Cochi ela não converge e é muito fácil em certas situações você mostrar que ela não é de Cochi embora a recíproca dessa proposição seja verdadeira e eu não consigo demonstrar para vocês aqui porque eu preciso de mais matemática para isso mas eu não não é não é necessário a recíproca para que eu vou fazer no cálculo eu vou aproveitar vou demonstrar esta vou dar uma prova e a prova é o seguinte ó qual é a hipótese dessa proposição qual é? é que a sequência é convergem se xn n maior igual a k é uma sequência convergente ou seja se ela converge então para cada épsilon para cada cada épsilon positivo tá então 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 tá existe L real existe um L real quer dizer ela tem limite real então existe L real tal que tal que para cada épsilon positivo a redação fica melhor assim então existe L real e L tal que L é o que é o limite de xn ou n tendendo a mais infinito fica melhor a redação assim daí para cada épsilon e aí a consequência da definição para cada épsilon positivo existe tá o n0 maior ou igual a k o n0 pertencente a nk tal que a seguinte implicação é verdadeira n maior que igual a n0 implica xn menos L menor do que épsilon sobre 2 porque veja bem se o épsilon é positivo épsilon sobre 2 é positivo então para épsilon sobre 2 existe o n0 na pertencente a nk tá certo vou botar assim pertencente a nk quer dizer n0 é um número natural maior pertencente a nk tal que para fixar que é natural tal que essa implicação é verdadeira tá certo logo logo vale o seguinte m e n maiores que iguais a n0 vai implicar o seguinte xm menos xn observe que isso aqui é igual a xm menos L mais L menos xm e nós já sabemos que o módulo da soma é menor ou igual a soma dos módulos então isso aqui é menor ou igual a xm menos L mais o que L menos xm acontece que se o m é maior que igual a n0 xm menos L é menor que y sobre 2 então isso aqui fica menor do que y sobre 2 mais mesma coisa aqui porque aqui é o módulo de xm menos L n maior que n0 maior que igual a n0 vale isso aqui então isso aqui que é ou seja o que foi que eu demonstrei eu demonstrei o seguinte se essa sequência converge então para cada y maior do que 0 existe um n0 pertencente a nk quer dizer um número natural maior que maior ou igual a nk tal que essa implicação aqui é verdadeira ou seja você tem xm menos xn menor do que y tá isto diz que a sequência é de coxia isto diz que a sequência xn n maior igual a k é de coxia tá bom fazer uma alteraçãozinha aqui só para ficar claro né que existe n0 natural maior igual a k então é melhor votação existe n0 pertencente a nk para ficar claro que esse n0 é um número natural tá em verdade nem teria problema se não fosse natural isso aqui é só você refletir um pouco pra ver então por exemplo por exemplo tá certo é dado a agora eu vou eu vou fazer o seguinte ó dado a real positivo seja z n n maior que igual a k a sequência dada por z n é igual a a c n é par tá em verdade que nem isso não deixa eu pegar assim dados vou fazer mais geral dados a e b reais com a diferente de b seja z n n maior que a k a sequência sequência dada por z n é igual a c n é par e é igual a b c n é ímpar tá então essa sequência tá z n n maior igual a zero não começar do zero desculpa começar do zero começar do zero então quem é o z zero quem é o z zero z zero é a quem é o z um b quem é o z dois a essa sequência não é de conchico porque eu não posso ter isso aqui ó eu não vou ter isso aqui essa diferença silêncio silêncio essa diferença ela não vai ficar tão pequena quanto eu queira escolhendo m e n suficientemente grandes porque veja o seguinte veja que que dado n zero pertencente a nk se você pegar o n zero pertencente a nk existem m n tá certo m e n pertencente a nk tais que m é par e n é ímpar não é í daí í daí quanto é que dá a diferença xm menos xn ó se o m é par a diferença é quanto é o módulo de a menos b que é um número positivo veja bem ó pra todo o n zero pra todo o n zero que eu tomar eu vou conseguir índices pares índices índices m e n tal que m é par e o n é ímpar maiores que é igual a n zero m par existe m e n pertencente a nk zero ó tá certo nk zero que significa que ó agora tá certo significa que o m é inteiro n é inteiro os dois são maiores que iguais a k zero e essa diferença aqui é sempre a menos b então essa diferença eu não consigo fazer com que essa diferença fique tão pequena quanto eu queira escolhendo m e n suficientemente grandes tá entendendo porque essa diferença pra todo o n zero depois do n zero eu consigo dois índices um pa e um ímpar e pra esses índices essa diferença dá sempre a menos b que é positiva então ela não diminui disso isto diz o que? isto diz que isto diz que a sequência xn n maior que igual a k não é não é o que? de coxinha logo ela não converge logo essa sequência n maior igual a k ela não converge então converge mais do que isso como ela é limitada o seu limite não é mais infinito e nem é menos infinito porque ela é limitada não é só que ela não converge ela não converge quer dizer o seu limite não é o número real mas também não é mais infinito nem é menos infinito tá certo? como tá certo? essa sequência xn n maior que a k é o que? é limitada tá certo? mais infinito não é limite dessa sequência e menos infinito também não é o que? não é limite dessa sequência ou seja tá? porque pra ela pro limite ser mais infinito ela não ela não pode ser limitada superiormente pro limite ser menos infinito ela não pode ser limitada inferiormente então como ela é limitada mais infinito e menos infinito não são limites dessa sequência ou seja essa sequência ela não tem limite o seu limite não é o número real não é mais infinito nem é menos infinito ou seja ela não tem limite tá? então eu aprendo essa sequência aqui é um modelo de uma sequência que não converge pra nada tá, não converge quer dizer, ela não converge ela não converge, quer dizer, seu limite não é o número real porque convergir é o limite sem o número real seu limite não é o número real seu limite não é mais infinito, nem é menos infinito, entendido? tá certo? então esse é o é um resultado que tem que ficar e acompanhar vocês tá bem, agora eu vou dar a lei do confronto pra sequências lei do confronto é o seguinte proposição, seguinte proposição sejam sejam x e n maior igual a k1 y n n maior igual a k2 z n igual a k3 sequências sequências tá certo? é deixa eu ver como é que eu botei o enunciado aqui pra ficar igual tá certo? tá tá? 20 minutos, então pode encerrar.